Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Governo muda regras e restringe uso de aviões da FAB por autoridades. Presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para a Flórida. O objetivo é ampliar as relações comerciais com um dos principais estados americanos que abriga cerca de 400 mil brasileiros. E veja também, mais de 40 milhões de reais vão ser investidos na informatização dos serviços de saúde no SUS. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem agora oito casos confirmados do novo coronavírus. Entre os novos casos, dois são de transmissão local no Brasil relacionados a um paciente de São Paulo que esteve na Itália. Até a última atualização do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em todo o país são oito casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Seis casos são no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro. O estado do Espírito Santo também registra um caso da doença. Já no Distrito Federal, foi detectado por um laboratório particular um caso que aguarda a contraprova da Fiocruz para confirmação. Até o momento, em todo o país, são 636 casos suspeitos em investigação laboratorial. 378 casos foram descartados. Dos casos confirmados, seis são de pessoas que foram para outros países e lá tiveram contato com o vírus. Dois casos são de pacientes que tiveram contato aqui no Brasil com pessoas que viajaram para o exterior. Segundo o Ministério da Saúde, isso quer dizer que existe uma transmissão local, mas não comunitária, do vírus. Quando alguém adquire o vírus e consegue-se fazer o contato, ele teve contato com um caso suspeito, um caso que estava em investigação, isso ainda é transmissão local. Quando já nós não podemos mais fazer a relação dele com algum caso suspeito, é transmissão comunitária. E com o mundo em alerta por conta do novo coronavírus, o Ministério da Saúde está de olho na informatização para agilizar e melhorar a qualidade do atendimento no SUS. Vamos falar então com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você e para todo mundo. Olha, o nome do programa é Informatiza APS. O foco é implantar o prontuário eletrônico de 84 milhões de pacientes atendidos por cerca de 34 mil equipes de saúde da família. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Ministério da Saúde pretende investir 43 milhões de reais por mês na ampliação desse serviço, que permitirá o acesso ao histórico de saúde dos pacientes em todo o território nacional, agilizando o atendimento e também melhorando a qualidade das informações. Hoje, 3.600 municípios já fazem parte desse programa de informatização, mas outras unidades de saúde também podem aderir, desde que utilizem o sistema de prontuário eletrônico no atendimento ao cidadão. Renata. E temos também novidades aí sobre o teste do pezinho, não é isso Selma? Isso mesmo. O teste do pezinho foi ampliado para detectar precocemente em recém-nascidos a toxoplasmose congênita, que é uma doença causada por uma infecção parasitária, ali na gestação, passando da mãe para o filho e podendo deixar graves sequelas no bebê e até causar a morte. Então, essa decisão do Ministério da Saúde de ampliar o teste do pezinho vai ajudar no diagnóstico precoce e também evitar a progressão aí dessa doença. A gente lembra que o teste do pezinho é importantíssimo para a saúde dos bebês, porque além da toxoplasmose também ajuda a evitar outros seis tipos de doença. Renata. Muito obrigada Selma pelas suas informações e nesse início de ano os estoques dos bancos de leite humano ficam baixos. Por isso, o Ministério da Saúde incentiva as mães que estão amamentando a doarem. Especialistas garantem que o leite materno é fundamental para alimentar bebês prematuros e de baixo peso. São, em média, 20 visitas por dia dos bombeiros do Distrito Federal à casa das doadoras de leite materno. Antes disso, tem toda uma preparação, eles chegam cedo ao hospital, traçam uma rota e pegam o material de trabalho. Quando eu chego na residência, eu me identifico e me apresento a ela e vou fazer a orientação, toda a orientação sobre o leitamento materno, como ela deve proceder, como ela deve ser a retirada do leite. Silvana já está acostumada com a visita semanal dos bombeiros. Ela doa leite desde que teve o primeiro filho há dois anos e meio. Hoje, amamenta o pequeno Alexandre, de quatro meses, e incentiva outras mamães. Eu separo o momento do dia para fazer ordem, geralmente ordem pela manhã, quando o peito está mais cheio, e aí vou congelando esse excedente de leite e toda semana o pessoal passa aqui em casa para buscar. Mesmo com essa facilidade, o estoque nacional de leite humano cai durante as férias escolares e feriados prolongados. O Ministério da Saúde está de olho nisso. Quando a gente observa estoques baixos, volumes baixos de doação, a gente pode inferir que menos mulheres estão amamentando. Isso é muito preocupante, porque o aleitamento materno é uma das principais estratégias de saúde pública que o Ministério adota. 11% dos bebês que nascem todos os anos no Brasil são prematuros, em números 330 mil crianças de baixo peso e ainda em fase de desenvolvimento. No ano passado, 65% delas puderam se alimentar graças às doações de leite humano. Um deles foi o Otto, hoje com 11 meses de pura alegria. Mas ele nasceu prematuro e ficou 37 dias na UTI. Eu não conseguia tirar o meu leite, não tinha descido, não conseguia tirar toda a quantidade que ele precisava. E aí ele recebeu o leite do banco de leite e isso foi muito bom para mim, porque eu sei que o leite materno é importante para toda criança, para todo bebê recém-nascido, mas para o prematuro ele é mais importante ainda. Para dar esse suporte às mães que não podem amamentar os filhos, existem 225 bancos de leite humano e 217 postos de coleta em todo o país, além de um sistema que facilita as doações. O leite humano é o melhor alimento para o recém-nascido. Ele tem tudo o que ele precisa, desde os nutrientes para que ele cresça, se desenvolva bem, até a imunidade. Porque somente no leite humano ele consegue a imunidade que ele precisa nesses primeiros dias de vida. Ó, ó! Ó, eu dou o meu leitinho e não faz falta para mim, porque eu estou muito gordinho. O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para a viagem oficial aos Estados Unidos. Entre os compromissos no estado da Flórida, o presidente irá participar de um seminário empresarial. Aprofundar relações comerciais, esse é um dos principais objetivos da visita que o presidente Jair Bolsonaro fará à Flórida, nos Estados Unidos, a partir do próximo sábado. Esta visita do presidente Jair Bolsonaro à Flórida servirá para reforçar os vínculos com um dos principais estados americanos que abriga uma comunidade de cerca de 400 mil brasileiros e mantém comércio de mais de 20 bilhões de dólares com o país, destacando ainda a importância daquele estado como destino turístico para brasileiros, sendo atualmente o terceiro país que mais envia viajantes àquele estado americano. Em Miami, o presidente Bolsonaro visita o Comando Militar do Sul, organização norte-americana destinada a tratar da segurança em todo o hemisfério sul. Acompanhado de vários ministros, o presidente também participa de um seminário e conferência com empresários e de encontro com a comunidade brasileira. Ainda está prevista uma visita à fábrica da Embraer em Jacksonville. A previsão de retorno ao Brasil é terça-feira e o porta-voz Otávio Rego Barros ressaltou os cuidados com a comitiva presidencial em relação ao novo coronavírus nos Estados Unidos durante a viagem. Com relação à saúde do presidente, são diuturnamente realizadas pela equipe médica e, por consequência, também dentro desse contexto nós teremos as preocupações devidas com toda a comitiva. E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo e se reuniu com os 40 maiores empresários do país. Juntas, as empresas faturam 4 trilhões de reais por ano e geram 5 milhões de empregos. E o ministro da Economia comentou as demandas recebidas da classe empresarial. Em encontro com a classe empresarial, aqui na Fiesp, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, recebeu apoio à agenda de reformas do governo, como administrativa e tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o encontro foi uma oportunidade para ouvir as demandas do setor produtivo. Ouvimos depoimentos extraordinariamente positivos sobre as vendas. Ouvimos declarações entusiásticas de que o país está mudando, que existe uma mentalidade construtiva surgindo. Guedes também adiantou que na semana que vem o governo deve enviar ao Congresso Nacional a reforma tributária. Vamos agora mandar a administrativa para a Câmara, já colocamos o Pacto Federativo no Senado e vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar para a tributária. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2%, pelo menos, nesse ano que nós estamos começando. O governo federal alterou as regras para o uso de aviões da Força Aérea Brasileira. O decreto, publicado no Diário Oficial de hoje, proíbe o deslocamento de autoridades para o local de residência. Os voos ficarão restritos apenas em casos de emergência médica, segurança ou viagem a serviço. A partir de agora, fica proibido o uso das aeronaves por interinos e substitutos. A autorização se restringe ao vice-presidente da República, aos presidentes do Senado e da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado e aos comandantes das Forças Armadas. E ainda será necessário comprovar a necessidade do uso do avião da FAB no lugar de um voo comercial. Mais de 1,6 milhão de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal tem recebido, em média, 30 mil declarações por hora. O prazo começou na segunda-feira e termina em 30 de abril. A Receita espera receber 32 milhões de declarações neste ano. A primeira reunião do Conselho da Amazônia será realizada no dia 25 de março. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho, está ouvindo os governadores para elaborar o planejamento de proteção e desenvolvimento sustentável da região. Ontem, ele esteve no Amapá e no Maranhão. O presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, esteve no Amapá e se reuniu com o governador Valdez Góes. Depois, seguiu para o Maranhão, onde teve encontro com o governador Flávio Dino. O vice-presidente afirmou que o combate ao desmatamento ilegal e as queimadas é prioridade do Conselho. E ressaltou ainda a importância da coordenação do governo federal nas ações da Amazônia A Amazônia Legal é formada por nove estados. 25 milhões de pessoas vivem neste território que engloba toda a região norte e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. O Conselho da Amazônia foi criado em 1995, mas não tinha saído do papel. Recriado pelo presidente Jair Bolsonaro, o órgão tem poderes para propor e acompanhar políticas públicas regionais, além de coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos na Amazônia Legal. Eu estou ouvindo os diferentes ministros, que são responsáveis por aquelas políticas voltadas para a área da Amazônia e, ao mesmo tempo, estou indo em cada um dos estados para ouvir dos seus governadores a sua visão sobre as principais necessidades, as prioridades para o seu estado, de modo que eu tenha condições de atacar os problemas principais de uma forma coordenada, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados. E já chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais o valor de multas cobradas de desmatadores na Amazônia pela Advocacia Geral da União. Essas ações foram movidas contra infratores ambientais dos estados da Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Amapá. O objetivo, segundo a AGU, é devolver à sociedade os benefícios econômicos obtidos de forma ilícita. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho